Música Olá! Às vezes a gente não presta atenção à cidade em que vive e por isso acaba não conhecendo as memórias que alguns lugares preservam. E esse é o desafio que a gente lança para a nossa equipe de repórteres para descobrir os segredos e histórias que se escondem em algumas cidades. E a Rafaela, que estuda jornalismo aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, aceitou o desafio para falar de um dos grandes símbolos da capital paulista. Olha só que matéria legal que ela fez! Música Você já ouviu falar do edifício Altino Arantes? Ou devo dizer, prédio do Banespa, o Banespão? Música Hoje ele é chamado de Farol Santander. Um dos edifícios mais simbólicos do centro de São Paulo foi por mais de uma década o maior arranha-céu da capital paulista. Hoje só fica atrás do Mirante do Vale e do Edifício Itália. Música Mas por que esse prédio se tornou um símbolo da cidade? Música E que tal conhecer um pouco da história dele? Música Ele foi construído numa área que hoje é conhecida como Triângulo Histórico da capital paulista e que envolve pontos importantes da cidade, como o Largo São Francisco, o Largo São Bento e a Praça da Sé. A escolha do local não foi por acaso. Ainda hoje é um prédio que pode ser visto de muitos lugares de São Paulo. Pode ser visto quem está no Minhocão, pode ser visto quem está na Avenida Paulista, quem está na Avenida do Estado, quem está no Parque Dão Pedro. A localização foi pensada na hora que São Paulo teve essa mudança para se tornar uma cidade, um estado proeminente, conduzindo parte dos rumos da nação com a economia cafeeira e com a industrialização que veio depois, o dinheiro de São Paulo. Música Com toda essa imponência, o edifício acabou atraindo o interesse de muitas instituições. Inaugurado em 1947, o prédio foi sede de importantes bancos. O primeiro foi o Banco de Crédito Hipotecário e Agrícola do Estado de São Paulo, que ajudava a financiar e a expandir o café no Estado Paulista. Depois veio o Banco do Estado de São Paulo, o Banespa. Música O nome atual, Edifício Altino Arantes, foi dado em 1960 como uma homenagem ao ex-governador de São Paulo e primeiro presidente do Banespa. Já falando da arquitetura do edifício, o projeto inicial foi feito pelo arquiteto e engenheiro Plínio Botelho do Amaral, mas foi modificado posteriormente para ficar parecido com a arquitetura Art Deco do Empire State Building em Nova York. Música Nos anos 40, o prédio brasileiro foi considerado a maior construção de concreto armado do mundo. O prédio é importantíssimo também do ponto de vista construtivo. A mecânica dos solos, a engenharia dos solos, tudo isso teve um salto. Os engenheiros dizem que é um marco na construção civil em São Paulo. As soluções que foram empregadas lá, os desafios que houve para enfrentar esse terreno com um prédio dessa magnitude de concreto. Problemas que houve no começo da obra, erros e acertos, ensinou muito a engenharia brasileira. Música É o valor da gestão, da organização do dinheiro do Estado de São Paulo. Além do prédio, das suas fachadas, de algumas estruturas, de alguns andares, foi tombado integralmente o quinto andar do prédio, que era onde funcionava a diretoria. Tem a mesa de reunião, uma mesa... só isso já dá para a gente entender a magnitude. Quantas pessoas se reuniam para tratar desse assunto. Tem o cofre, os cofres no subsolo, né? Quer dizer, o que é lidar com o dinheiro, o que era o dinheiro para um Estado como esse, fica muito concretamente identificado na hora que você visita o prédio. O prédio tem 161 metros de altura, 35 andares, 14 elevadores, 900 degraus e mais de mil janelas. Música Do alto do mirante do edifício, é possível ter uma visão de 360 graus da cidade de São Paulo, abrangendo até 40 quilômetros de distância. É possível observar as construções mais famosas do centro, como a Catedral da Sé, os prédios da Avenida Paulista e até pontos bem distantes, como a Serra do Mar e o Pico do Jaraguá. Música Após reforma e restauração, o edifício foi reaberto para o público no começo de 2018 com o nome de Farol Santander e virou centro cultural com exposições, café, loft de luxo e até pista de skate projetada por Bob Burnequist, skatista mundialmente conhecido. A gente nem sempre faz ideia de quanta coisa pode descobrir sobre o nosso passado em uma visita a um prédio como esse. A partir de agora, para mim, esse prédio deixou de ser apenas um marco na paisagem e passou a fazer parte da história da cidade em que eu vivo. Música No mundo inteiro, empresas de todos os setores disputam para levar novidades ao mercado. Mas não basta ter só uma boa ideia, não. É preciso ter um ambiente propício para que as novas ideias tenham futuro. E o Brasil? Será que há um país favorável à inovação? Então, esse é o tema da nossa próxima matéria. No Brasil, mais de 138 milhões de pessoas possuem celulares. E mesmo com tantos aparelhos por aí, é difícil encontrar modelos iguais. Isso porque as empresas de tecnologia têm a necessidade de investir cada vez mais em inovação. As empresas sabem que se elas não investirem em inovação, elas vão ficar para trás, elas vão desaparecer. Então, esse elemento de competitividade deverá estar presente em vários outros níveis da economia para que a inovação sempre seja alguma coisa para se atingir. Sempre há algo a se buscar. Caso contrário, a empresa simplesmente vai deixar de existir. As empresas produtoras de aparelhos celulares são um exemplo de como a inovação promove a competitividade e impacta em serviços mais sofisticados, mais aprimorados. Mas até chegar na mão do consumidor, há uma longa distância a ser percorrida, que começa com a pesquisa. E no meio do caminho, é preciso também ver até onde a legislação permite essa pesquisa avançar. Cada país possui regras diferentes. Então, a pergunta é, a legislação brasileira favorece a inovação? A gente tem uma legislação que não chega a ser desatualizada, nem ruim, comparado com outros países, mas fora do direito. Existem modelos interessantes nos Estados Unidos, existem modelos interessantes na França, mas o principal elemento é a questão de ambiente econômico para que inovação ocorra. Só que para isso funcionar, nós precisamos ter um sistema que tenha política pública na área de educação, a gente precisa formar pessoas, a gente precisa ter estrutura para fazer pesquisa e precisa ter um ambiente em que a inovação pode ocorrer. O assunto foi tema deste curso voltado para a capacitação de professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie durante a 15ª edição da Semana de Preparação Pedagógica. O objetivo é transformar um país que tenha uma plataforma de exportação de produtos primários para uma economia chamada economia do conhecimento, onde, de fato, a gente pode alcançar outros níveis de bem-estar para as pessoas e reduzir esse patamar de desigualdade que a gente ainda tem hoje aqui no Brasil. Em solenidade realizada recentemente, mais de uma centena de pessoas celebraram a outorga de grau de doutor que obtiveram na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A outorga de um grau de doutor é a solenidade máxima de uma universidade. O grau de doutor é o grau máximo outorgado por qualquer universidade. Então, é um momento muito especial. A finalização do doutorado para um pesquisador é um sinal de que ele provavelmente ou ele vai ter que seguir vida acadêmica ou ele vai ter que ter, junto com a vida acadêmica, um retorno à sociedade, que é o objetivo mais nobre de um doutorado. A instituição tem nove cursos de doutorado, sendo que três deles possuem a nota 6, que representa excelência internacional, atribuída pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, órgão responsável pela avaliação. A nota máxima é 7. A universidade também conta com oito acordos internacionais de dupla titulação para os doutorandos. Em geral, considera-se que o número de doutores em determinado país é diretamente proporcional ao potencial de crescimento social, humano e econômico nesse país. A Universidade Presbiteriana Mackenzie cumpre o seu papel de formar recursos humanos altamente qualificados para desenvolver pesquisa, contribuir para a inovação tecnológica, contribuir de uma forma geral para o desenvolvimento social e econômico do país. Eu sempre morei no Jardim Pantanal, né? Eu tenho 24 anos, morei durante 20 anos da minha vida no Jardim Pantanal. Só saí de lá porque eu casei, fui morar com a minha esposa e com a minha filha. Mas do tempo que eu vivi no Jardim Pantanal, o Jardim Pantanal é uma comunidade que fica no extremo da Zona Leste de São Paulo, é uma comunidade periférica que tem todos os problemas de periferia que a gente já conhece. Minha mãe sempre falava que a nossa única oportunidade de sair daquela condição de insalubridade era através dos estudos. Os estudos seriam a janela de oportunidade que a gente teria. E por começar a entender esse universo de obra, de reforma, de construção, comecei a ter interesse em fazer engenharia civil. E aí, através de uma bolsa do ProUni, através do Enem, consegui estudar no Mackenzie. A melhor universidade, como eu sou Mackenzie, isso eu sempre puxo, né? A melhor universidade particular que a gente tem no nosso país, com certeza. Como eu tinha toda essa bagagem de viver esses problemas sobre reforma, construção, insalubridade, eu vi no Moradigna uma oportunidade de empreender e resolver isso através da minha carreira. Então, o Moradigna tem um CNPJ, funcionários, paga seus impostos, porém o nosso core business, a nossa razão de existir, é causar um impacto na sociedade. Isso é um negócio social. Infelizmente, a gente fala de uma realidade de 40 milhões de brasileiros. Esse é o número de pessoas que moram em residências insalubres. Uma a cada cinco pessoas do nosso país não mora bem dentro da sua própria casa. Então, o nosso sonho grande é todo o Brasil. A gente quer começar a atender outra zona de São Paulo ainda esse ano e, em 2020, começar a expansão para outros estados. A gente fica muito travado pensando que a gente tem que estar pronto para empreender, pensando que a gente, ah, antes de empreender eu tenho que conseguir o dinheiro, antes de empreender eu tenho que conseguir um sócio. Não. Se eu fosse esperar ter dinheiro, me formar engenharia, ter os parceiros certos para empreender, eu tenho certeza que eu não teria feito o Moradigna acontecer até hoje. E aí Legenda Adriana Zanotto E aí, gostou das matérias de hoje? Nossa equipe de jornalismo, junto com os professores da universidade, vai estar sempre pronta para fazer matérias como essas que você viu hoje, que levam informação e conhecimento a você. Eu te vejo na próxima edição do Mackenzie Movimento. Até mais! Legenda Adriana Zanotto